Música 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 Eu ainda sou o mesmo, todo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Eu ainda sou o mesmo, todo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você, com você Com você, com você Com você, com você